E a Prefeitura de Rio Preto fez uma prestação de contas do primeiro ano de gestão do prefeito Edinho Araújo. Operação tapa-buracos, faxinão em toda a cidade e retomada de atividades culturais foram os destaques. Alguns pontos do plano de governo vão ficar somente para o ano que vem. É o caso do poupa-tempo da saúde. A reunião foi para prestar contas de tudo que foi feito em 2017. Acompanhado de secretários municipais, vereadores e entidades civis, Edinho Araújo fez um balanço. E falou qual foi o maior desafio enfrentado no primeiro ano de gestão. Foi a questão orçamentária, um orçamento que não vai bater, que não vai ser realizado em 2017. Porque ele estava acima dos números que a economia proporciona. Além de ter que fazer remanejamento em algumas áreas para que nós pudéssemos enfrentar todas as questões. O secretário de comunicação, Mário Soler, mostrou as 15 metas propostas no início do ano. O que foi feito, o que está em execução e o que não deu tempo de ser realizado, mas que segue no planejamento para 2018. É um processo de quatro anos, então nós ficamos felizes de ter terminado 2017 com todas as 15 metas sendo cumpridas. E até o final do governo em 2020 esperamos que a cidade melhore muito. A recuperação do espaço público com os trabalhos de tapa-buracos, recap e o faxinão feito bem no comecinho do ano. A retomada de atividades esportivas e culturais, como o FIT, Festival Internacional de Teatro. Uma cidade mais sustentável. Rio Preto ficou em 14º lugar no estado, no município Verde e Azul Paulista. Na saúde, vários mutirões que diminuíram as filas para consultas e atendimentos pelo SUS. Prioridades que fizeram parte do primeiro ano do governo. Edinho falou também sobre a digitalização da área azul, prevista para 2018. E do fortalecimento do parque tecnológico, que já está pronto, mas ainda não funciona. Vamos buscar cada vez mais uma cidade organizada, onde prevaleça a cidade digital, com as implantações que vão passar a vigorar logo em janeiro, especialmente na área azul. O Poupa Tempo da Saúde foi um dos projetos que não foram realizados este ano. Mas, segundo a prefeitura, ele já deve começar a funcionar no começo do ano, entre janeiro e fevereiro. A unidade vai ajudar a diminuir a fila de espera de exames em unidades de saúde e hospitais da cidade. O projeto prevê a instalação de 40 consultórios de especialidades, que devem realizar mais de 50 mil consultas por mês. Já em janeiro, fevereiro no máximo, nós teremos o Centro Médico de Especialidades. E vamos ampliar e trabalhar sempre para a saúde de Rio Preto continuar sendo esta referência nacional.